Olá, malta! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo com a ANTV Mundo, o meu Marques. E hoje, hoje vamos falar do Suzuki Swift Sport, mas a Hybrid, por outro lado. Nós já tínhamos feito um vídeo com este novo Suzuki Sport e agora a Suzuki apresenta aqui umas pequenas alterações que podem parecer pouquinhas no papel, mas que na prática têm uma grande importância. Estão prontos? Então vá. Sem mais demoras, arranca aí. Passa um pouco com isso. Pois é, este Suzuki Swift Sport é híbrido. Já tem aqui aquilo que se chama Mile Hybrid, que é um Hybrid muito pequorútil, muito pequenino. E vamos já abordar isso, porque isso vai ser o tema geral aqui do nosso vídeo de hoje. O Mile Hybrid normalmente está associado a correias e coisas que ajudam o alternador, ajudam o ar-condicionado e ajudam a economizar energia noutras coisas. Normalmente o motor tem que se preocupar e que não devia. E não traduz propriamente em andamentos vivos para o carro. Este aqui já tem um motorzinho elétrico ali que produz mais ou menos 14 cavalos. Ora, 14 cavalos pode não parecer muito, porque não é, mas quando está agarrado aqui este motor, 1400 turbo, com quase 130 cavalos de potência, faz com que este motorzinho já se mexa muito bem, em relação à antiga versão do Suzuki Swift Sport, também já híbrido. Ora, eu vou-vos já mostrar o andamento que este Nino tem, porque, vá, estou aqui de terceira, e vou puxar aqui, está meio a subir. Olhem este Nino a andar. Olhem este Nino a andar. É um motor que anda bastante bem, tem 6 relações, a caixa de velocidade, significa que nós andamos para a ETI para 120, pouco mais de 2.500 rotações por minuto, o que é ótimo, lá está, pós-consumos. E isto é uma questão muito importante. Será que um pequenino Pocket Rocket destes, que já tem ali 130 cavalos, ou quase 140 cavalos, quando o Mild Hybrid está a empurrar, pode ser um carro que se pode acondicionar para eles lá no dia-a-dia? Eu acho que sim. Porque a Suzuki Promete consumos a rondá-los cerca de 5,5 litros ou 100, eu, quando tenho andado, na total da avaria do disparate com o meu puto, só diria, mas o meu querido agora é só disparate todos os dias, meu rido agora nem sou para comer, chega para aí 8 litros ou 100, vai ser no disparate do disparate. Porque é um motor que me tem, tem-me animado muito, eu tenho andado a curtir bastante a disponibilidade que este motor tem, mesmo em baixas rotações, mesmo aquela sextazinha que parece que deste 1.400 a coisa não vai andar, ele tem uma espécie de força invisível. Portanto, aqui este Mild Hybrid faz com que ele tenha maior disponibilidade em baixas, portanto, nós vamos aqui em sexta a 2.000 rotações por minuto, eu carrego, pá, eu estou a sentir o carro a andar, eu estou a sentir o carro a andar. Pode não ser impressionante o andamento que ele faz, se calhar, é andamento puro, em brutalidade, mas pá, aquilo que importa, que é ter um carro disponível, que não tem grande atraso, grande lag do turbo, acaba por tornar a experiência, pá, um montão de agradável. Ok? Portanto, vamos já começar por falar da estética. A estética do Swift está praticamente igual, mas continua fresca e fofa. Eu continuo a gostar muito daquela frente, com os LEDs ali de diurnos, tem um ar muito fofucho, gosto muito mais da traseira, que tem um ar cosu, tem um ar de Kardashian lá atrás, que vai muito bem, tem aquelas duas saídas de escape, no meio daquele difusorzinho, que dá-lhe um ar mais encorpado. Depois gosto de detalhes como os puxadores das portas, que estão ali embutidos e escondidos, quase no pilar C, dá-lhe assim um aspecto de parecer quase um hatch de três portas. Portanto, gosto muito do carro por fora. Depois cá dentro, é um carro que, não sendo que esteja assim a envelhecer, propriamente bem, porque tem um arzinho aqui já um bocadinho desatualizado, e até sinto que podia já levar aqui alguma renovação. Espero que isso aconteça no próximo Swift. Eu agora vou-vos mostrar aqui, como é que é a aceleração do 0-100, deste motorzinho a 1400, com quatro cilindros, que tem uma particularidade, dá para desligar aqui o controle de tração e de estabilidade. Significa que vamos fazer aqui um 0-100. Ah, este é super disponível. 100 à hora. Foram 9 segundos, mas que para mim parece muito menos. O carro é todo vivasso. O carro é todo vivasso. Só pesa mil quilos. Ficou mais 20 quilos, mais pesado do que a outra versão. Mas isso é praticamente desprezável, quando temos este binário, esta força, esta alegria. Temos aquilo que eu já sentia, no meu Suzuki Swift, que é aquela gênese do antigamente, de um carro divertido. Eu não sei, porque este carro tem pneu 195. Tudo bem que tem gênese de 17, mas é, no fundo, pneu 195. Pneu 195, num carro que tem esta similidade, faz com que nós, à saída das curvas, Esgravata. Esgravata. Estamos aqui a esquecer que é um carro de 130 cavalos de motor. E o carro tem uma disponibilidade, uma alegria de esgravatar. O meu Swift é isto. O meu Swift é isto. É a alegria de sair. Portanto, hoje em dia, uma marca fazer um carro que tem uma sigla lá atrás, que diz Sport, e ter pneus 195, é tipo, meus putos, divirtam-se para aí. Divirtam-se, divirtam-se, divirtam-se. E a malta vai, sem qualquer tipo de complexos, porque o carro, como é levezinho, como acelera bem, como tem bom feeling de direção, tem uma caixa de 6 velocidades, está aqui bem escalonada. Uma pessoa diverte-se. Que é uma cena, hoje em dia, associada à palavra Hybrid, and Electrics, and Electrifieds, e Super Surging Knights of the Windows, uma pessoa fica tipo, ei, pá, não, não, quero aqueles antigamente, pá. O carro carrega, pronto, o carro anda, depois em autoestrada, é um carro bastante confortável, lá está a nossa conversa do início para o dia-a-dia, é um carro que eu sinto um bocadinho barulhento a nível de aerodinâmicos, ou esse barulho ali dos espelhos, ou esse muito rolar de pneu, apesar de ser pouco pneu, é um 195, então tem um carro que, claro que estamos aqui a trabalhar com um carro relativamente barato, nós não estamos aqui a esperar acabamentos premium e acabamentos mesmo com alta acústica, porque isso, isso é peso, nós aqui não podemos lá esse luxo, mas este carro está a 210 de velocidade máxima, portanto, não é assim nenhum atado, o que me leva então às 5 coisas que eu gosto muito e às 5 coisas que eu não gosto assim tanto do Suzuki Swift Spore Hybrid, se caímos começar com as negativas, primeiro, temos siglas confusas porque diz Swift, diz Spore e diz Hybrid, e há uma aluta que não entendo o que é que isto é, depois, é a falta de barulho, temos uns capos aqui com duas ponteiras embrulhadas neste difusor a imitar fibra de carbono, mas que na realidade estas ponteiras não fazem quase barulho nenhum, é uma pena porque olhando para elas uma pessoa ficava a achar eipá, grande barulhão que este Swift Spore Hybrid deve fazer, mas não. Depois é a posição de condução que eu acho que é muito bem conseguida com estes bancos que são aquecidos, parecendo que não, num pequeno pocket rocket deste tamanho, ter bancos aquecidos é muito bom, suportam-nos muito bem, são bastante firmes aqui de lado e também aqui, portanto, não andamos aqui a dançar nas curvas, só que a posição do volante nunca chega a ser suficiente pelo menos para mim para ficar numa posição que eu gosto, ou seja, a nível de pernas e pedais estou bacano, só que aqui ao máximo que ele vem não está suficiente, eu gostava que ele viesse um bocadinho mais para mim. Para eu ficar bacano de posição de volante, que devia estar um bocadinho mais assim, aqui à frente, depois já vou muito apertado a nível da pedaleira, portanto, nunca chego a encontrar, pelo menos eu, que sou meio deficiente, nunca chego a encontrar bem, 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 uma posição de condição que me sinta bem dentro do sweep de sport. Pois é, o brilhante otimismo que a marca tem a nível de mostradores, porque o quanto tem rotações, marca 8 mil rotações por minuto, e depois o velocímetro que marca 260, também sinto que é um pouco otimista, porque a viatura chega aqui a 210 mais ou menos e uma pessoa olha para aqui e diz, poxa, tu queres ver que isto anda de caraças? Faz-me lembrar quando era pequenucho e ia para os carros pôr-me assim nos vidros e dizia, olha aquele, olha aquele, marca 240, eipá, será que isto dá 240? Será que a pequenada hoje em dia faz isto? Depois temos o problema do acelerador, que é um acelerador eletrónico, portanto, já não temos cabo a puxar ali a borboleta da admissão e aquilo que se chama normalmente fly-by-wire e este tem um problema, tem um problema que não era particularmente grave se isto não fosse um sport e no sport a gente vai fazer uma condução, como é que é? Ai, tenho aqui a palavra mesmo de sport, mas fazer uma condução desportiva e portanto, nessa condução desportiva vão ver aqui passagens de caixa já há um bocadinho no limite do redline, que não é muito grande, mas não interessa e o que acontece? Como ela é muito lenta a reagir à desaceleração, portanto, ao levantar do pedal, vamos ter aquele, eu não sei como é que isto se chama, eu não sei como é que se chama este fenómeno, mas o sonoro é assim, todas, não há uma que a gente não consiga falhar porque há sempre mais gás quando a gente levanta pé para trocar de caixa e embraiamos o carro e a minha faz ali mais uma rotaçãozinha esta. É pena, porque pega bem mudança, a caixa é boa, mas a nível sonoro a coisa não funciona. Então, quem vê a passar é tipo, ai, ao gás nem sabe porque há mudanças. Depois é a questão do interior, que é assim meio tristinho. Eu percebo que também não há para fazer grande coisa com esta quantidade de dinheiro, mas eu enalteço realmente o esforço deles fazerem aqui os botões do ar condicionado redondos, aqui os ventiladores em cima. Este infotenimento tem aqui este acabamento em piano em piano black que tem aqui um tablet já com um software e um design muito antigo que não funciona já grande coisa. Gosto de estes mostradores aqui todos com estas proteções aqui para o lado que dão-lhe um ar todo agradável. Mas tudo dentro assim meio plástico, meio tristinho, meio rijo, tudo de uma cor, não sei. Gostava que percebem? Já as positivas são, como vocês podem entender muito facilmente, este motor. Este motor é de uma disponibilidade assim que se carrega a door. Adoro a disponibilidade que ele tem, a door que faz ótimos consumos, eu consegui fazer consumos ali de 4 litros aos 100 com alguma facilidade, com alguma facilidade, mas também consegui fazer no disparate do disparate consumos de 8. O que não acho que seja totalmente desastroso para a alegria que este motor tem. Depois, outra coisa que eu gosto muito, que é uma coisa que já não se vê hoje em dia, é, primeiro, travão de mão, aquele sorrotinho maravilhoso para fazer brincadeiras de tração dianteira, e o facto de termos um carro que dá para desligar as ajudas eletrónicas, tanto o controle de tração como o controle de estabilidade. E este carro, é outro ponto positivo, é muito animado de traseira, tem um chassi muito bom, é um carro que entra aqui para as curvas e dá aquele oh lá lá, vai puto, e depois gravatamos. O carro é alegre, este carro tem o ADN do meu Suzuki Swift, que é um Javardo, e eu adoro, eu adoro. Portanto, isto é o meu Suzuki Swift com um bocadinho melhor em sonorização, com uma cesta, com um infotenimento, pá, o que é que eu posso querer mais? Tenho bem desaquecidos, fogo, pá, muito bom. Em jeito de conclusão, a questão do preço, que acho que é uma questão muito importante, este carro é vendido em Portugal, à data deste vídeo, ali a partir dos 26.500 euros, mais ou menos. E pela informação que eu tenho da Suzuki, este carro tem uma campanha atualmente de cerca de 3.000 euros, o que faz dele um carro de 23.500 euros para um Pocket Rocket com a sigla Sport, pá, eu acho que está muito bem, eu acho que está muito bem. Os problemas que ele tem, não são carros perfeitos, também, mas os problemas que eu identifiquei e que me enervam bastante, para mim, acho que não são suficientes para abafar as coisas positivas que ele tem, porque eu diverti-me imenso. Já não me diverti assim com um carro honesto e sem qualquer tipo de complexos há muito tempo. E, portanto, dito isto, eu sento que, se vocês estão no mercado à procura de um Pocket Rocket pequenucho, acessível e divertido, vocês deviam considerar este carro aí na vossa lista de top 3. Top 3, ali dos carros, vocês deviam fazer um test drive e equacionar se queriam fazer compra ou não. Está bom, meus queridos? E foi mais ou menos isto que eu tinha para vos contar sobre o Suzuki Swift Spore Hybrids e, se tiver algum comentário ou alguma questão, deixem aí na caixa de comentários que eu tentarei responder, como sempre faço, porque sou uma pessoa atenta e estou sempre em cima disso. Quem, se calhar, aterrou aqui neste vídeo sabe, Deus, um pouco porquê, porque, às vezes, o algoritmo do YouTube faz essas macacadas, considere subscrever o canal se quiser. Temos sempre ensaios novos e coisinhas animadinhas como estas. E agora, resta-me de despedir até ao próximo vídeo. Já sabem, deixem aquele like gostoso e agora, tomem lá uma grande segunda. Até ao próximo vídeo, malta. Fui.